Eu tô realmente impressionado com o resultado, a cor dela tá muito bonita Ela não tá translúcida, ela não tá cristalina, mas a clarificação dela tá perto do ideal, tá bem próximo do ideal Ano passado, por uma falta de planejamento ou por um descuido meu, eu cheguei ao fim de dezembro sem ter nenhuma cerveja aqui na cervejaria E pra não passar as festas de fim de ano em branco e tendo que tomar cerveja comercial, eu me propus um desafio bastante interessante Fazer uma cerveja gostosa, adequada, boa, em sete dias, pra que pelo menos nas festas de Réveillon eu tivesse alguma coisa Agora, eu tô com tudo cheio aqui na cervejaria, eu tô com todos os fermentadores cheios, eu tô com os barris cheios Mas hoje, 21 de dezembro de 2023, exatamente um ano depois do desafio passado, eu me propus a fazer a mesma coisa E pra deixar o desafio mais difícil, em vez de fazer uma cerveja que pode ser turva, que aceita certa turbidez Hoje eu vou fazer uma Irish Red Ale Uma cerveja que pra ser perfeita em sua execução, ela tem que ser extremamente límpida Eu sei que eu não vou alcançar isso em sete dias, a não ser que eu filtre mais uma vez a cerveja Mas é um recurso que eu não quero utilizar e eu não vou usar a Kivike Um dos grandes desafios de fazer uma cerveja em pouco tempo é a clarificação O mais difícil, certamente, é clarificar A primeira técnica pra aumentar a velocidade de clarificação da cerveja é utilizar uma água com grande quantidade de cálcio Então eu tenho aqui nossos três sais, cloreto de cálcio, sulfato de cálcio e sulfato de magnésio Eu vou colocar nessa cerveja 120 ppm de cálcio, que é uma quantidade bastante elevada Isso faz com que a capacidade de floculação das leveduras seja mais intensa E nos quatro dias de clarificação que eu tenho, talvez ajude um pouco a pelo menos eu ter uma cerveja que não tenha levedura em suspensão Em 30 litros de água, chegou na temperatura já Eu tô colocando 8 gramas de cloreto de cálcio, 3 gramas de sulfato de cálcio e 2 gramas de sulfato de magnésio Meu Deus, olha isso A base dessa cerveja vai ser malte payway, ou bastante típico em inglês Esse é o payway da agrária, eu tô usando 3 quilos, 350 gramas Seguindo a gente vai com 530 gramas de malte viena O malte viena tem uma torre um pouquinho maior, ele vai dar cor pra cerveja Ele tem certo secor também, que faz parte do estilo Eu gosto de Irish Red Ale mais sequinha Então se eu explorasse muito malte caramelo, por exemplo, pra dar cor Eu ia perder um pouco dessa sensação de secor que eu gosto tanto Então vamos lá com 330 de malte viena O malte caramelo tem uma intensidade de cor vermelha muito alta Muito mais alta que o dos maltes escuros, que muita gente usa pra dar tonalidades vermelhas pra cerveja Eu tô aqui com o malte caramelo 150 EBCs da Patagônia Um malte que explode aroma, me remete a mel, me remete a caramelo mesmo Um certo toffee, um torradinho Eu vou entrar com 320 gramas desse malte E por fim, pra escurecer a cerveja sem explorar muito do viena ou do caramelo Eu vou usar um pouquinho 50 gramas de cevada torrada Ela só vai elevar a cor da cerveja E permitir que o vermelho dessa cerveja brilhe As pessoas que não fazem cerveja não tem ideia do tempo que leva a fazer cerveja Não é incomum eu falar pra alguém, bom, hoje eu vou fazer uma cerveja A pessoa fala, ah que legal, daí a gente pode tomar à noite E não sabe que às vezes pode levar 14 dias, 30 dias, 60 dias pra uma cerveja ficar pronta Às vezes até anos, dependendo do estilo E por quê? Por que demora tanto? Bom, basicamente tá associado aos processos que a levedura faz E a gente tem dois processos principais aqui O da fermentação, fermentação e maturação E o processo de clarificação O processo onde a levedura vai sair de suspensão Principalmente a levedura, mas existem outros compostos também A levedura vai sair de suspensão, vai pro fundo do fermentador E a gente consegue tirar uma cerveja limpa Esses são os dois pontos cruciais Fermentação, maturação Vamos dizer três então, né? Fermentação, maturação e clarificação Todos esses tempos são longos Todos esses tempos demoram E a gente, em geral, tenta respeitar esses tempos A gente não consegue, na verdade, fugir muito dos tempos de cada levedura Cada levedura tem seu tempo Não adianta a gente querer fazer uma cerveja lager em 7 dias Existem recursos alternativos, métodos alternativos Que talvez vão convergir pra algo similar a uma lager Mas não tem como a gente fazer uma lager clássica em 7 dias Porque os tempos da levedura são outros Por outro lado, existem leveduras que fazem esse processo muito rápido As Kivites, por exemplo, que foi o que eu usei nesse desafio passado São leveduras que foram selecionadas pra fazerem cerveja em dois dias Porque no processo tradicional, lá na Noruega Elas eram inoculadas num dia No outro dia já fermentavam No outro dia já tomavam cerveja E as leveduras que não tivessem feito um bom trabalho Nesses 3 dias Elas não seriam replicadas Não passariam pra próxima cerveja Não passariam seus genes pra frente Então, dentre o que eles consideravam uma boa cerveja Você tem essa classe de leveduras Que consegue realmente fazer uma cerveja em 3 dias Claro, essa cerveja clássica norueguesa Ela tá bem fora do que a gente propõe aqui pro nosso desafio Embora a gente possa usar a Kivike Então, com todas essas suas características Pra fazer cervejas normais Vamos dizer assim Em um tempo mais reduzido E a gente sabe que tem uma Kivike ali Porque o perfil sensorial é diferente Mas, falando só em leveduras padrão A gente tem leveduras padrão Que tem tempos diferentes E a gente pode explorar isso Pra fazer uma cerveja mais rápida Então, em resumo O primeiro passo pra fazer uma cerveja rápida E uma boa cerveja É usar uma levedura que seja adequada A fazer esses 3 processos de forma rápida Fermentação, maturação e clarificação No caso, floculação da levedura em específico Só que a gente pode trabalhar também com outras coisas Onde esses processos Ou eles naturalmente vão ocorrer de forma mais rápida Ou eles nem precisam ocorrer Então, por exemplo Se a gente pegar uma cerveja turva Uma Weiss Beer Uma Weiss Beer tem turbidez de levedura Então, a etapa de decantação A etapa de clarificação É uma etapa que a gente pode cortar do processo Beleza? Olha aí Isso aí já faz a gente conseguir fazer uma Weiss Em praticamente 7 dias Sem problema nenhum Uma Weiss era um bom estilo E aí me vem na cabeça aqui Selecionar um estilo adequado É algo primordial Selecionar um estilo Onde as características do estilo Vão dar condições Da gente, de certa forma Ou apressar esses 3 fatores principais Ou até eliminar Como no caso da Weiss praticamente eliminar Não dá pra eliminar Tem que tirar a maior parte Mas se sobrar Não é problema Um recurso que a gente pode utilizar Pra ter uma fermentação mais rápida É justamente projetar uma cerveja De forma que ela tenha Menos material a fermentar Menos açúcar a metabolizar E assim, cervejas de baixo teor alcoólico Entram lindamente nisso daí E ainda como um bônus secundário Quanto menor a viscosidade do mosto Mais rápido é a decantação Então, cervejas feitas com baixíssimo teor alcoólico Elas naturalmente têm pouco material em suspensão E esse material consegue descer pro fundo do fermentador muito rápido Porque não existe essa barreira física da viscosidade Falando de clarificação Acho que a melhor estratégia de todas É efetivamente pegar um estilo que você não precisasse clarificar Se eu fizesse uma Raze American Pale Ale Uma APA turva Beleza, não tem problema nenhum Eu ia conseguir chegar na turbidez dessa cerveja Ia chegar no objetivo dessa cerveja Sem ter que demandar um tempo a esse processo Mas eu acho que eu fui muito além Peguei uma Irish Red Ale Irish Red Ale Um estilo que não pode ter devedura em suspensão Até um pouquinho Bom, pra uma cerveja de 7 dias A gente aceita Mas não pode A cerveja de uma boa Irish Red Ale Tem que ser cristalina Eu sei que eu não vou atingir isso Mas eu quero ver até aonde eu vou chegar Usando os recursos que eu tenho aqui E como que eu vou atingir tudo isso? Isso vem o principal Em torno do que Tudo os meus processos aqui rodam Que é em torno de uma levedura Que é rápida Que flocula rápido E que não atenua tanto Uma levedura que é Uma das minhas leveduras preferidas Com toda certeza E é Eu acho que a levedura que eu mais usei Em 2022 Eu acho, não Tenho certeza que é a levedura que eu mais utilizei em 2022 Que é a S04 A S04 é uma levedura maravilhosa Eu sei que tem gente que não gosta Isso é absurdamente pessoal Mas é uma levedura que fermenta Numa velocidade incrível Insana comparada a outras leveduras Quando você faz um mosto 1040 e pouco E faz uma temperatura 18 graus 20 litros Você fermenta 3 dias Com toda certeza Você fermenta Sua cerveja em 3 dias Ou praticamente fermenta Ainda mais se elevar um pouquinho A temperatura no meio do caminho Você fermenta Sua cerveja em 3 dias Ela pode ser frutada Pode ser neutra Dependendo da temperatura Que você vai utilizar Ela decanta Muito rápido E a levedura que decanta Comercial É uma das leveduras Que decanta mais rápido Isso Isso é algo que Para mim Tem um valor muito grande Porque Cerveja com muita levedura Em suspensão Pode estar tudo Muito bem feito Pode estar tudo Todos os processos Muito bem feitos Mas se você não deu tempo Adequado Para essa levedura decantar E algumas leveduras Podem levar Semanas Para decantar propriamente Eu não acho Que a cerveja Ela atinge Tudo aquilo Que ela poderia ter E a S04 Ela entra Nisso De forma magnífica Porque ela consegue Tirar esse efeito ruim Do excesso de levedura De verdade Em uma semana Você não vai ter Levedura Você vai ter Turbidez Beleza Ótimo Mas você não vai ter A levedura Em suspensão A ponto de incomodar E a gente pode Ainda usar Um recurso final Que é o recurso Da sobredosagem De levedura Sobredosagem De levedura E até aumentar Um pouquinho A temperatura Talvez Você pode iniciar Numa temperatura Mais baixa E subir Isso não vai Influenciar tanto E eu vou Explorar A sobredosagem De levedura Nessa cerveja Ao máximo Eu tenho aqui Em minhas mãos Meio litro De lama fresca De S04 Lama super Super fresca Eu coletei Essa lama Hoje De uma cerveja Que eu fiz Há exatamente Uma semana Então É a lama Mais fresca Possível Saiu do auge Da fermentação Hoje E vai entrar Na fermentação Hoje de novo Eu tenho aqui Levedura suficiente Para fermentar Talvez 100 litros De cerveja Numa dosagem Baixa Isso aqui Fermentaria 100 litros Numa dosagem alta Isso aqui Fermentaria 50 Mas eu vou fazer 20 litros Só de cerveja E quais são Os problemas Em dar uma sobredosagem Bom Eu posso afirmar Categoricamente Que os problemas De dar uma sobredosagem São muito Muito menores Do que os problemas De dar uma baixa Dosagem de levedura O maior risco Que a gente corre Dando uma sobredosagem De levedura É fazer a levedura Decantar Fazer todos os procedimentos Ela consumiu O açúcar Muito rápido E quando ela Consome o açúcar Muito rápido A levedura A cervejeira Tende a decantar E se isso acontecer Se ela consumir O açúcar Muito, muito rápido Ela pode decantar Antes de outras Reações importantes Acontecerem Que são as reações Que a gente chama De reações de maturação Esse é o principal Problema de dar Sobredosagem de levedura Eu vou dar um exemplo Eu vou dar um exemplo Técnico aqui Que talvez pode Não ser adequado Para quem está Começando a fazer Cerveja agora Mas por exemplo O diacetil O diacetil É um aroma Desagradável Que tem na cerveja Aroma de manteiga E para você perder Esse aroma De acetil Ele sempre vai Ser formado Salvo casos Muito específicos Ele não vai ser formado Mas ele sempre vai ser formado E você precisa Ter um tempo De reação química Para isso acontecer A levedura Produz um composto Intermediário Chamado de alfa-acetolactato Esse composto Ele tem que virar Diacetil Então a levedura Ela consegue Consumir esse composto E a levedura Ela não manda muito Em como o alfa-acetolactato Vira diacetil Então Pode acontecer Dela decantar Dela perder atividade Antes disso acontecer Normalmente Não é o diacetil Ainda mais Quando a gente fermenta Em temperaturas muito altas Mas um composto Intermediário do álcool Que é o acetaldeído Às vezes o acetaldeído Ele não é consumido Totalmente E aí a gente tem É dito O descritor sensorial De maçã verde Mas uma dosagem De quatro vezes A dosagem ideal Isso ainda não vai acontecer Quase chegando na fervura Vou fazer a adição Vou pesar o lúpulo Eu vou usar nessa cerveja O S. Kent Golden Que é um lúpulo Inglês Extremamente clássico Para a maior parte Quase todos os estilos Ingleses Podem levar Ou o Fuggle Ou o S. Kent Golden Ou os dois Sou super fã desse lúpulo Para mim É uma característica Enorme de cerveja inglesa Ter esse lúpulo Nessa cerveja Vai 43 gramas De S. Kent Golden Como eu tenho aqui 50 gramas E eu não tenho muito O que fazer Com esses 7 gramas Excedentes Eu vou pesar eles E vou acabar Descartando Ou guardando Para o futuro Então eu vou pesar O que eu vou jogar fora Na verdade Eu tenho 7 dias Para fazer essa cerveja Eu tenho que dividir Esse tempo Entre fermentação Maturação E clarificação E carbonatação Também Então eu tenho 4 coisas Para fazer Nesses 7 dias Felizmente Eu tenho um fermentador Capaz de fermentar Sob pressão Eu posso usar esse recurso Para já ir salvando O gás da fermentação Para não necessariamente Ter uma etapa De carbonatação Então finalizou a cerveja A cerveja vai estar carbonatada Eu vou utilizar esse recurso Eu preciso utilizar esse recurso Senão eu não vou conseguir Fazer a cerveja Em 7 dias A não ser que eu faça Uma carbonatação forçada No último dia Mas bom Se a gente tem um recurso Mais fácil Para que ir pelo mais difícil Então eu vou fazer A fermentação inicial Sobre meio quilo De pressão E depois Quando eu for Para a fase De cold crash Para a fase de clarificação Eu vou elevar isso Para 1 quilo Mesmo se eu tiver Que usar um CO2 externo Não vai mais haver Açúcar metabolizável Então eu vou entrar Com o CO2 externo A fermentação É a parte primordial Ela vai ditar Como essa cerveja Vai decorrer Ao longo desses 7 dias E como a S04 É uma levedura Extremamente Extremamente rápida E com a sobredosagem Que eu vou dar Eu estimo Que na temperatura De 18 graus Eu tenha 2 dias De fermentação O meu esquema De fermentação Vai ser o seguinte Eu vou Começar fazendo Uma coisa horrível Aqui ó Que eu não sugiro Que vocês façam Mas eu vou começar Fazendo isso Eu vou inocular Essa levedura Numa temperatura Mais alta Então minha fermentação Principal vai ser a 18 Mas eu vou inocular Essa levedura Em 26 graus E já setar para 18 Isso vai apressar Um pouquinho O começo Da fermentação Porém pode ter Uma implicação Em fazer mais diacetil Lá no final Mas isso não vai ser Problema para nós A gente tem uma levedura Rápida Capaz de consumir O diacetil rápido E a gente vai usar Temperaturas altas Se fosse uma lagre Eu jamais sugeriria Vocês fazerem isso Então a gente vai ter Essa conversão De alfa-acetolactato Em diacetil E isso não vai ser Um problema para nós Então a gente vai Iniciar Vai inocular Numa temperatura alta Essa levedura Vai já setar O fermentador Para 18 O fermentador Vai cair Para 18 graus E durante dois dias Com toda certeza A fermentação Vai finalizar E isso Eu estou sendo Muito Pessimista Porque na verdade Eu acho que eu poderia Usar um dia só Porque eu vou ter A segunda etapa A segunda etapa É a maturação E por mais que a gente Tenha essa impressão Que a maturação É o período Que ocorre a frio Maturação Não A maturação Hora de adicionar o lupo Já volto A maturação Ela é na verdade O processo Onde esses componentes Desagradáveis Sintetizados Pela levedura Como o diacetil O acetaldeído E alguns outros Eles são reabsorvidos Então a gente Precisa de atividade Metabólica da levedura Para isso acontecer E isso pode acontecer A frio Mas normalmente Isso na verdade Acontece a quente Então no terceiro dia De fermentação Eu vou elevar A temperatura Dos 18 Para 23 graus Nesse processo A gente vai Apressar as reações Químicas Que tem que acontecer Por exemplo A reação química Intermediária Do diacetil E a levedura Ela vai acabar Metabolizando E reduzindo Isso daí Então no terceiro dia A temperatura sobe Quarto dia A gente vai Abaixar a temperatura Mas a gente vai Abaixar escalonado Porque existem Duas coisas Que a gente quer decantar A gente quer decantar A levedura E a gente quer Decantar os particulados Os particulados Principalmente Particulados Microscópicos Que só vão se formar A frio A gente precisa Temperaturas Muito baixas Perto do congelamento Mas a levedura Não é tão importante Na verdade Ao contrário A temperatura Ótima De floculação Que é o ato Da levedura Se abraçar Uma às outras E aí Ficar uma molécula Mais pesada Mais maior Na verdade Que decanta mais rápido A molécula Não é uma molécula Estou chamando ela De molécula Coitado Ficar um organismo Maior Um organismo Com um diâmetro Maior E isso vai fazer Com que a velocidade De decantação Seja maior Isso acontece Em temperatura Ótima Por volta de 8 a 12 graus E isso é Muito dependente Do tipo de levedura Então Por isso Eu vou abaixar Para 10 graus Vou deixar Um dia A 10 graus Vou entrar Com gelatina Nesse quarto dia E isso porque Gelatina Dos clarificantes Que a gente tem À disposição Da minha própria Experiência É o clarificante Mais rápido Mais efetivo Vou entrar Com a gelatina Abaixo Para 10 graus Celsius 24 horas 24 horas A 10 graus Celsius Estou no quarto dia Vou Para o quinto Sexto e sétimo Tenho mais Três dias Dessa cerveja Aí eu vou abaixar Lá para baixo Para ver A clarificação Final E que não vai ser Tão tão relevante Assim Talvez Pensando agora Enquanto estou falando Talvez era bom Até deixar dois dias A 10 graus Celsius E depois abaixar Abaixar um pouco Mais escalonado É O meu grande desafio Aqui O meu grande problema É que O fermentador Esse fermentador Aqui Fermentadores Que trabalham Com expansão direta Eles não são Tão bons Assim Para clarificação Um fermentador Numa câmara fria É muito Muito melhor Então pode ser Que no meio Do caminho Eu opte Por fazer Essa transferência Você já teve Essa impressão? Cerveja não clarificava Não clarificava Não clarificava Passou para o barril Clarificou No mesmo dia Então pode ser Que eu opte Por isso É algo Que eu não quero fazer Eu não quero fazer Uma transferência Justamente pelo trabalho Mas pode ser Que seja algo Que eu opte Por fazer Se os deuses Da cerveja Não tiverem Ao meu favor E toda Essa minha estratégia Não der certo E estiver Super turvo O que Eu sei que não vai estar É muito improvável Que isso aconteça Com o S04 Mas se isso Não acontecer Aí eu vou ter Que recorrer Ao meu filtro Filtro que eu vou Conseguir remover Pelo menos o excesso De levedura E sair com uma cerveja Razoavelmente Cristalina É Eu vou tentar Não fazer isso Fervura finalizada Fiz um impul Rapidinho aqui E resfriei a cerveja E estou passando ela Ela está muito bonita Muito clarificada Olha aqui Dei uma olhada Isso é muito importante Já ter uma boa Clarificação inicial Já está noite Lá fora Então Olha que bonita Que está essa cerveja E agora Eu já vou fazer A inoculação Da levedura Exagero É pouco Não precisava De tanto assim Bom Agora já foi Não tem mais o que fazer Então Bora lá Fermente E vamos ver O que você vai fazer Aqui tirando Um pouco mais em cima Na torneira de prova Ali A cerveja Está Turva Bastante turva Não está Nem um pouco perto Do que deveria estar Mas está bem menos turva Do que embaixo Bom É um bom Indício Que as coisas Estão indo bem Aroma Está perfeito Bem neutro Um leve Tostadinho Um leve Caramelo Cerveja está sequinha Caramelo De fundo Deliciosa Vamos ver Três dias Já dá para tomar cerveja Isso aqui Dá para tomar Com toda certeza Quarto dia Quarto dia Vamos ver Como que está A cerveja Olha que até Até que está boa Já está bonita Já Clarificou bem a cerveja Estou usando um copo grosso Aqui Não está translúcido ainda Mas Está a caminho pH está 7 4.4 Acabei de calibrar O pH 6 Sexto dia Vamos ver como está a cerveja Nesse momento Ela já tem que estar Razoavelmente clarificada Porque o desafio é que ela esteja pronta Até amanhã Ontem Não estava ruim Bom Vamos ver como está hoje É engraçado Que não está compactando Essa levedura Normalmente compacta muito bem Está purgando Está legal Beleza Agora começou a passar a cerveja Mais clarinho Vou travar Vamos ver como está Está bonito até Está muito bem clarificado Bom Como resta só um dia Para clarificar Eu vou partir para medidas extremas Eu vou passar para Um decantador externo Porque na geladeira Decanta muito Muito melhor Do que no fermentador Auto-refrigerado Ou Não só no auto-refrigerado Mas Decanta melhor Que no fermentador em geral Isso se deve a fluxos Convectivos Que ocorrem dentro do fermentador Que não vem o caso Para falar agora E Bom Como eu quero fazer as coisas Mais rápido Eu vou pegar a partir Daqui Eu não vou pegar daqui Se eu pegasse daqui Eu ia ganhar tudo isso de cerveja Muita cerveja Que eu tenho aqui Mas Bom O experimento não é Ter rendimento O experimento é ter Uma cerveja pronta Vamos ver então Conectei aqui Vou abrir a mangueira A cerveja está passando E é muito mais clarificada Vou entrar no segundo tanque aqui O segundo tanque está aberto O CO2 está plugado Mantendo a pressão constante Dentro do tanque E aqui está saindo com a cerveja Parece clarificada Parece clarificada Mas ela está clarificada Porque Isso aqui é pequeno Então Está entrando aqui no TK No TK Rocket Vamos ver Seis dias e 18 horas Do início da braçagem Agora é a hora da verdade Eu não vi se clarificou Como ficou Mas ela ficou Aqui na decantação Mais ou menos 18 horas Não deu nem 24 horas Eu pus ontem à tarde Hoje é de manhã ainda Então peguei meu copo aqui Eu vou fazer uma purga primeiro Porque claro Obviamente né Já ia me esquecendo disso Então vamos fazer uma pequena purga ali Para ver se decantou alguma coisa E aí a gente vai ver como ficou A cerveja Bem pouquinho levedura Praticamente nada A mangueira está super translúcida Mas não conta né A mangueira tem Essa espessura fina dela aqui Foca de acho Essa espessura fina dela aqui Diminui tanto a cor Quanto a turbidez Peguei esse copo De IPA aqui Porque ele tem uma seção embaixo Que a gente vai poder ver melhor A clarificação Só que a cerveja vai ficar mais clara E a gente tem uma seção maior em cima Que a gente vai poder ver Se ela ficou Vermelha o suficiente Embora Tem algo muito importante A dizer sobre o Red Ale Que as Red Ale Originais São muito menos Red Do que aqui no Brasil A gente espera de uma Red Ale Essa está na cor de uma Red Ale É para estar na cor de uma Red Ale Inglesa Não de uma Red Ale brasileira Bom Vamos tirar Ver como que está Vou ter que tirar aqui mesmo Já que está Não vou pôr na chopeira hoje Mas vamos ver Vai talvez sair com um pouquinho De espuma a mais Ela está bem carbonatada Uma carbonatação bem inglesa Então talvez Isso ajude um pouco Seis dias Dezoito horas E alguns minutos Gente Eu estou extremamente feliz Com Tem que ir para a luz Para aparecer Ficou Translucida Na medida do possível Ficou Um vermelho Intenso Muito bonito Olha isso Que legal Nossa Vou fazer um 360 Na cerveja E cada lugar Que a gente olha É diferente Cada condição Luminosa É Diferente Eu estou realmente Impressionado Com o resultado A cor dela Está muito bonita Ela não está Translucida Ela não está Cristalina Mas a clarificação Dela está Perto do ideal Está bem próximo Do ideal Aqui claro Uma cerveja vermelha Ela depende muito Da luz No ângulo Que eu estou olhando Do escuro Para o claro Ela está Incrível Está muito bonita O creme dela Está um Begezinho Bem estável Olha Eu já tirei Essa cerveja Faz uns 3 minutos Porque eu estava Procurando um lugar Legal para gravar Olha Que coisa mais linda Está uma delícia Gente Que alegria Ter esse resultado Nessa velocidade Tão intensa Assim A cerveja Ela está Impecável Ela tem um caráter Inglês Muito marcante Tem o terroso Do EK Aqui Do Westgate Golden Preenchendo O nariz Assim É Característica Muito marcante Tem caramelo Tem um leve Tostadinho De fundo Assim Que engrandece Bastante a cerveja Está Sequinha Dá aquela secor Na boca Que dá vontade De tomar mais E tomar mais A cerveja está incrível Então está aí O desafio Superou De longe O desafio Do ano passado A gente conseguiu Fazer uma cerveja Razoavelmente Clarificada Até bastante Clarificada Chegando No objetivo Eu não achei Que ia chegar nisso E O mais importante O sensorial Exatamente Como deveria ser Uma Red Ale De respeito Pessoal Feliz ano novo Para todos E Bom Ano que vem A gente faz esse desafio Mais uma vez Saúde Prova Até nessa Deixa eu experimentar Agora Conseguiu Hein Jamal Cerveja de 7 dias Ficou boa Hein